Eu tenho terra para todo mundo, aqui terra para você, é só chegar e levar. Terra para todo mundo, pode chegar. Se nós tivéssemos terra o suficiente para distribuir para as pessoas carentes, é óbvio que nós teríamos mais produção, nós teríamos mais frutas, mais alimentos. Se eu tivesse um pedacinho de terra, eu ia cultivar, plantar, fazer uma casa. Se eu tivesse um montão de terra, eu distribuía em lotes, para cada um ter seu pedacinho de terra. Oi, professor. Oi, professora. Você que está estudando pró-formação sabe que não dá para resolver o problema da terra no Brasil distribuindo saquinhos como este. Infelizmente, o problema da terra é bem mais sério e bem mais complicado do que essa minha brincadeirinha. Mas pelo menos a brincadeira serviu para chamar a atenção das pessoas para esse assunto tão importante. O problema da terra também não pode ser resolvido na escola, mas você pode tratar do assunto com os seus alunos. Você pode conversar com eles sobre esse tema. E pode até mesmo criar atividades para aproveitar o que você estudou nas aulas do pró-formação. Vamos ver como o professor João Luiz tratou disso com os alunos dele. Vamos apresentar o depoimento de um fazendeiro que foi entrevistado pela nossa repórter. Notícias do dia? Mas o que é isso? Eu pensei que os alunos do professor João Luiz fossem estudar o problema da terra, mas pelo jeito eles estão brincando de fazer televisão. Será que é isso mesmo? Bom, acho que para entender melhor essa história, a gente tem que voltar no tempo e começar pelo começo. Olha só, o professor está preparando a atividade a partir de notícias de jornal. O que será que ele está pesquisando? Ah, o professor João Luiz está procurando notícias relacionadas ao problema da terra, ao desemprego, à reforma agrária, às reservas indígenas. Os alunos do professor João Luiz também pesquisam notícias relacionadas ao problema da terra. Então, vocês acham que é certo uma pessoa ter uma grande extensão de terra, ter um monte de terra, sem fazer nada nela, sem plantar, sem desenvolver nenhum trabalho? Não. E outras que querem trabalhar, não tem nem um pedacinho, vocês acham que isso é certo? Não. Josie Cleia, você acha que é certo? Acho porque a terra do meu abô, eu estou com o meu pai. Tabara, o que você acha? É certo uma pessoa ter uma grande extensão de terra, sem trabalhar, sem fazer nada nela, e outras pessoas não terem nenhum pedaço de terra para trabalhar, para plantar, para sobreviver? As pessoas que não têm como plantar, os outros que têm, não querem dólar. Tabara um pouquinho. Você viu como o professor emendou um assunto no outro? Vi. E esse é um detalhe que vale a pena a gente observar, prestando muita atenção. Vocês acham que é certo uma pessoa ter uma grande extensão de terra, ter um monte de terra, sem fazer nada nela, sem plantar, sem desenvolver nenhum trabalho? Não. E outras que querem trabalhar, não tem nem um pedacinho, vocês acham que isso é certo? Não. Vamos ver agora como essa atividade continua. O professor dividiu a turma em três grupos. Este grupo está procurando, nas notícias de conflitos de terra, o ponto de vista dos grandes proprietários. Os alunos devem descobrir o que os proprietários acham da reforma agrária e o que eles pensam do movimento dos sem terra. 19 sem terra que morreram, não é isso? Tem o dourado dos canajás, não é isso? Este grupo faz a mesma coisa com o MST. Eles precisam entender o ponto de vista do movimento dos sem terra. O que eles pensam da reforma agrária? Como eles se organizam para resolver o problema da terra? Qual é a importância do MST no desenvolvimento do país? Sim. Os vendes ameaçam. Neste grupo, o que interessa pesquisar é o ponto de vista dos índios. Eles procuram notícias sobre demarcações de reservas, sobre conflitos com o governo e sobre a relação dos índios com a terra. Sobre esse índio aqui. O presidente da França recebe hoje tassique na nação Caipó. Veja como essa atividade é muito boa para a interação dos alunos. Eles têm que fazer escolhas, têm que defender suas ideias. Essa atividade que o professor João Luiz está fazendo envolve conteúdos de várias áreas. Se você der uma conferida nos guias de estudo, você vai ver que pode aproveitar muitos conteúdos que você está estudando no pró-formação. Quando os alunos desenvolvem atividades sobre o movimento dos sem terra e a questão agrária, eles estão aprendendo sobre a importância dos movimentos sociais nas transformações das instituições. Você aprendeu na psicologia social como os movimentos sociais são criados pelos sujeitos e que os sujeitos também são os responsáveis pela manutenção e pela transformação nas instituições sociais. E esses conhecimentos vão ajudar os alunos na próxima etapa da atividade. O que vocês acham se cada grupo fosse fazer uma notícia para um jornal, um telejornal, ou seja, para passar na televisão de acordo com o grupo que está pesquisando? Cada grupo vai fazer uma notícia, tá? Vocês são do grupo do? Do índio. Do índio. Então imaginemos, se vocês são um grupo de índio, tá? Como é que vocês vão elaborar uma notícia sobre a demarcação de terras? Tá? Que os índios estão ficando sem terra. Se vocês fossem fazer uma notícia. Enquanto índio. É, como vocês fariam essa notícia? O grupo daqui é sobre os sem terra, né? Então olha só, imaginemos que nós somos um grupo dos sem terra. Se nós fôssemos fazer uma notícia sobre o conflito com os fazendeiros, tá? Então nós sabemos que os sem terra não tem terra e que os fazendeiros são os donos das fazendas, né? Das grandes propriedades de terra. Tá? Então vamos fazer uma notícia como se nós fôssemos sem terra. Então vamos imaginar aqui como se vocês fossem um grupo de fazendeiros. Vão fazer uma notícia para passar na televisão enquanto fazendeiros. Como se vocês fossem fazendeiros escrevendo a notícia para passar na televisão. Depois de escrever as notícias, os grupos escolhem os apresentadores do seu telejornal. Depois, eles mesmos montam uma moldura de aparelho de TV onde a notícia vai ser apresentada. Eu sei que você deve estar pensando o seguinte. E se eu tenho na minha turma um aluno que é filho de um sem terra? Como é que eu posso pedir para ele ver as coisas do ponto de vista de um grande proprietário de terras? É claro que isso é sempre difícil. Mas você não pode esquecer que antes de mais nada, os alunos estudam as notícias para entender os diferentes pontos de vista. Por isso, eles têm condições de exercitar a imaginação para ver a realidade com os olhos dos outros. Vamos apresentar o depoimento de um fazendeiro que foi entrevistado pela nossa repórter sobre o que ele chamou de invasão da Fazenda Califórnia. É isso que acontece nesta atividade. E agora a gente entende que o que parecia ser uma brincadeira com a televisão é, na verdade, o resultado de muita pesquisa e de muita discussão. Sem contar que, para os alunos, esta é uma maneira divertida de estudar um assunto sério. Nós somos de terra que ocupamos a fazenda Amacaxeira. E quando a fazendeira soube, mandou a polícia a retirar. E foi uma grande confusão, porque eles chegaram lá tirando e mataram vários companheiros. Para encerrar a atividade, o professor conversa com os alunos elogiando o esforço da turma. Ele também explica que a atividade serviu para que eles entendessem os diferentes pontos de vista sobre a questão da terra. Chama atenção para o fato de que é preciso saber ler as notícias. E que, para nós tomarmos uma posição diante de um assunto polêmico, é preciso conhecer as opiniões de todos os envolvidos no problema. A gente já comentou antes que essa atividade abre espaço para você trabalhar diferentes conteúdos. O professor João Luiz fez isso. Ele aproveitou a atividade para ensinar língua portuguesa. Vamos ver por outro ângulo. Eu vou ler aqui e vocês vão acompanhando lá, tá bom? Numa pequena cidade do interior do Mato Grosso, uma menina de dois anos ficou muito doente. O pai da menina era um agricultor pobre, que teve que vender sua terra para pagar o médico. Esse texto que o professor está lendo é de uma adaptação que ele mesmo fez de uma redação escrita por um dos alunos dele. É muito importante o professor valorizar o trabalho dos alunos. Mas ele poderia ter optado por um texto que está aqui, num dos dias de estudos do Proformação. O texto faz parte dos conteúdos de identidade, sociedade e cultura que você já estudou. Mas seja qual for o texto que você escolher, o importante é aproveitá-lo para ensinar linguagem, como o professor João Luiz está fazendo. Vamos pegar os cadernos e vamos fazer uma redação, tá? Depois de ler o texto e comentá-lo, o professor pede que os alunos escrevam um texto a partir daquela leitura. Cada um pode escolher o tipo de texto que vai escrever. Uma descrição, uma narração ou uma dissertação. Depois, o professor vai poder comparar os textos, ressaltando as diferenças entre as três formas de redação. As diferenças entre descrição, narração e dissertação, você encontra aqui, no seu guia de estudos. E para você lembrar bem da atividade que trabalha com o problema da terra, é só acompanhar o passo a passo que vem a seguir. Na primeira etapa da atividade, o professor e os alunos pesquisam notícias relacionadas ao problema da terra, ao desemprego, à reforma agrária, às reservas indígenas. Na segunda etapa, o professor lança o tema da terra para os alunos, envolvendo-os no debate e associando a concentração da posse de terras ao problema do desemprego. Na terceira etapa, os alunos trabalham em grupo. Cada grupo procura, nas notícias que pesquisaram, um ponto de vista diferente sobre o problema da terra. O dos grandes proprietários, o do MST e o dos índios. A etapa 4 é a preparação da notícia. Cada grupo redige uma notícia de telejornal, segundo o ponto de vista pesquisado na etapa anterior. Os alunos escolhem apresentadores para o telejornal e fazem uma moldura de um aparelho de TV. Depois, cada grupo apresenta a sua notícia. Finalmente, o professor elogia o esforço dos alunos e comenta a importância de se discutir o problema da terra e de entender os diferentes pontos de vista sobre o assunto. Olha aqui, pessoal, esta é a minha pizza. Vocês sabem que a pizza veio da Itália e é uma comida muito comum em algumas partes do Brasil. Agora, prestem atenção no detalhe da minha pizza. Ela está dividida em três partes iguais. Um terço de queijo, um terço de presunto e um terço de atum. Está vendo como, às vezes, até a matemática acaba em pizza? Pois é, você já deve ter visto em jornais e revistas gráficos parecidos com esta pizza. Agora, você vai ver como o professor João Luiz aproveitou essa ideia para criar uma atividade de matemática. Vamos conferir? Vamos. A atividade começa com o professor preparando o material. Ele usa cartolinas de três cores diferentes, branco, azul e verde. O professor recorta as cartolinas em 30 pedaços do mesmo tamanho. Na sala do professor João Luiz, estudam 30 alunos. Ele entrega para cada aluno três pedaços de cartolina, um de cada cor. Então, vamos fazer agora uma votação de um jeito diferente, né? Nós vamos escolher a melhor notícia dos telejornais apresentada anteriormente, através das cores que vocês receberam. O professor está falando da atividade que a gente viu na primeira parte do programa. Lembra como foi? Os alunos preparam notícias no estilo dos telejornais, assumindo três pontos de vistas diferentes. O dos sem terra, o dos índios e dos grandes proprietários de terra. Qual das três notícias agradou mais os alunos? Agora nós vamos escolher a melhor notícia apresentada nos telejornais. Então, nós vamos usar os cartõezinhos com as cores. Então, branco para o sem terra, para a melhor notícia que foi a do sem terra. Se a melhor notícia foi a dos índios, nós vamos usar a cor azul. Se a melhor notícia foi a dos grandes proprietários, vamos usar o cartãozinho verde. Veja que interessante. O professor está desenhando os eixos de um gráfico. Quem achou que a melhor notícia foi a dos índios, vai colar aqui a cor dos índios. Os alunos votam no telejornal que mais gostaram, formando as colunas do gráfico. Um gráfico de barras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O professor acompanha a votação, anotando no papel os números de votos de cada telejornal. Esses números são importantes para a próxima etapa da atividade. O professor vai usar o resultado da votação para preparar um outro tipo de gráfico. E o resultado é o seguinte. O telejornal dos índios teve 17 votos. O dos sem terra, nove. E o dos grandes proprietários, quatro votos. Para fazer o novo gráfico, o professor precisa calcular as porcentagens dos votos. O telejornal dos índios teve 17 votos. O que equivale a 56,6% do total de votos. O professor arredonda a porcentagem para 57%. A notícia dos sem terra teve 30% dos votos. Os grandes proprietários tiveram 13,3%. E o professor arredondou o valor para 13%. Como será que o professor vai transformar aquelas porcentagens num gráfico que vai ficar parecido a esta pizza? É mais simples do que parece. Quer ver? O professor vai fazer o gráfico de setor usando cartolinas coloridas. Ele fará dobras na circunferência, dividindo-a sempre ao meio. O primeiro passo para se fazer um gráfico de setor com estes dados é dividir uma circunferência ao meio. Fazendo mais uma divisão ao meio, tem os quatro setores que equivalem a 25% da circunferência. Com uma nova divisão ao meio, a gente cria setores que correspondem à metade dos 25%, o que é muito próximo de 13%. Exatamente a porcentagem de votos da TV dos grandes proprietários. Agora, juntando quatro setores, temos 50%. Se a gente pega metade de um setor, temos 6,5%. Juntando aos outros quatro, ficamos com aproximadamente os 57%. Os dois setores e meio que sobraram formam aproximadamente os 30% dos votos da TV dos sem terra. Juntando as partes, nós montamos o gráfico final. Os índios que tiveram o maior número de votos, né, ficam com um pedaço maior da peça, né? No dia seguinte, o professor coloca os dois gráficos lado a lado no quadro giz e compara essas duas maneiras diferentes de se representar visualmente as mesmas quantidades. E aí, a pizza estava boa? Tava! Pela que acabou. E a atividade também. Agora, fique ligado no passo a passo para não se esquecer dos detalhes. Primeiro, prepare o material para o gráfico de barras usando cartolinas coloridas. Explique para os alunos como eles devem votar na notícia que mais gostaram. Cada telejornal é representado por uma cor. Os alunos votam formando colunas num gráfico montado num quadro giz. A partir dos resultados da votação, você calcula as porcentagens dos votos arredondando os valores. Para obter os setores, faça sucessivas divisões ao meio em uma circunferência. E na última etapa da atividade, você ajuda os alunos a perceber as diferenças entre os dois gráficos. Hoje, a gente viu como o professor João Luiz criou atividades participativas. Os alunos tiveram autonomia para escolher as notícias que eles mais gostaram. E autonomia é uma palavra que dá muito o que pensar. Não dá? Pois é, professora e professora. Só com autonomia, você pode construir coletivamente a escola dos seus sonhos. A escola que a sua comunidade deseja e espera. A escola que tem a cara das pessoas que trabalham nela. Bom, o nosso tempo acabou, mas o seu trabalho continua. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.